A série de reportagens sobre a consciência negra da NDTV Record, Vozes da Consciência, está ganhando destaque no Estado. Depois da apresentadora Amanda Santos receber a moção de aplausos na Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Balneário Camboriú entregou ontem uma moção de congratulação à jornalista pela realização do projeto Multiplataforma. O requerimento foi do vereador Patrick Machado junto com o vereador Eduardo Zanatta. Parabéns, Amanda, e todos aqueles que mobilizaram uma temática tão importante para os tempos que nós estamos vivendo.